Aconteceu no último dia 20 de maio, no sábado, foi quatro chapas, quem ganhou foi o Tom. Então quero agradecer a todos os servidores que vieram aqui votar, deram um voto de confiança a todos eles. Então o resultado foi o Tom ter 89 votos, o Pepeta, o Rorandino, a popular Pepeta, tem 62, o Neto tem 60 e voto de 20, 54. Correu tudo em normalidade, graças a Deus. E ela acontece, a cada três anos acontece a eleição do sindicato. Conta para o pessoal, só para que eles entendam melhor o serviço do sindicato, por que é importante um sindicato entre organizações? Porque o sindicato hoje representa os servidores. Hoje nós conseguimos já, através do sindicato, para os gari, nós conseguimos transporte, que é o ônibus, banheiro para eles, que não tinha lá na Secretaria de Obras. Então é várias coisas que nós conseguimos para os servidores. Então nós lutamos sempre em favor do servidor. Nós temos o processo da URV, que está na Justiça também. Nós temos o processo do terreno, que foi desapropriado, o sindicato foi desapropriado, que é a Orla. Nós estamos em andamento também. A Prefeitura não pagou nós ainda, mas nós temos dinheiro em caixa. Nós conseguimos, através das Dermat, é bem especificado, as Dermat tinham um clube. E aí esse clube, como eles foram extintos das Dermat, o que eles fizeram? Eles fizeram uma assembleia, doaram a área para o sindicato, com o uso e fruto deles, os dependentes. Então hoje nós já investimos mais de 100 mil lá. Se alguém quiser ir lá acompanhar, lá está tudo arrumadinho o clube. Já está pequeno, porque as dependências lá, hoje, já não suportam mais algum evento grande, como um casamento, com muita gente. Não suportam, mas vamos deixar para o próximo gestor, o diretor do sindicato, o presidente, fazer as adequações necessárias. Quem que pôde votar nas eleições? Todos os filiados, só que os filiados efetivos. No caso do agente do Comunitário de Saúde, não pôde votar. Ele tem todos os benefícios, mas não pôde votar. No caso, o conselheiro tutelar também não pôde, mas todos os efetivos do município e aposentados podem votar. Bom, importante mencionar a avaliação que você faz da sua gestão nesses três últimos anos à frente, então, do sindicato municipal. Como que você avalia? Olha, ainda é três, né? É seis que eu fui reeleito e não teve nem concorrência na última vez. Aí eu avalio como positiva. Sempre procurei atender o receio dos servidores, sempre procurei defender os direitos dos servidores, da classe dos servidores, entendeu? Então, eu acho que foi positiva. Qual que é a mensagem que você deixa, então, para a próxima chapa que vai assumir esse cargo aí de responsabilidade? Olha, eu quero desejar a todos eles, ao Tom, uma pessoa, gente boa, que um do outro corra atrás de mais algumas coisas, que nós temos ainda muitas coisas para resolver dentro do sindicato. Eu vou tentar ainda, ver se consigo o registro dele, porque foi o seguinte, nosso sindicato existe, deu de 91. Só que em 2008, tinha que ter feito o quê? O recadastramento digital. E o atual, quando era o senhor Lindomar, ele não fez. Então, quando não faz, e aí nós corremos atrás, antes de eu entrar em 2011, nós corremos atrás, só que faltou um documento. E esse documento, simplesmente, o Ministério Público Federal, lá em Brasília, disse que não recebeu. E nós mandamos para eles, mas não teve como registrar. Então, ainda vai continuar, ainda precisa correr atrás para esse recadastramento digital? Sim, precisamos, sim. E eu ainda vou em Cuiabá esse mês, eu quero tentar resolver o mais rápido possível. Eu quero ver se eu entrego para o Tom, o sindicato, com registro já. Quando a próxima chapa assume? Eu tenho até 60 dias para... Pois é, eu vou sentar com a minha diretoria, ver quando nós vamos liberar para eles. dia 20 de julho, eles assumem que estão aqui no sindicato.